Bom dia! Hoje você vai ter uma palavra do dia diferente. O meu Deus falará com você de uma forma sobrenatural. Prepare os seus ouvidos e ouça a voz do Senhor dos Exércitos. Hoje é domingo, 5 de janeiro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, aos povos, às nações e ao mundo. Jeremias capítulo 32, versículo 26 diz assim, Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade, entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram o incenso abal, e ofereceram libações a outros deuses para provocarem a minha ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão um mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão me provocar a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Esta manhã, eu tenho uma mensagem especial para quem quiser ouvir a voz do meu Deus, que é o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Israel. Assim diz o meu Senhor. Preparei eu caminho para vocês no meio do deserto. abri-vos portas, aonde não tinha parede, eu fui adiante de vós quebrando as cadeias. Porém, quando eu vos exaltei, diz o Senhor, viraste a vossa serviço contra mim. Não adoraram mais o meu nome, confiaram na sua própria justiça. E na sua própria força, buscaram mais dos homens do que de mim. Acusaram os meus pequenos e, decalamando o Rabachai, estenderam as mãos à injustiça. Não choraram diante de mim com panos de saco. Não quebrantaram os seus corações. Por isso, eu vos digo assim. Contai os dias. Derramarei eu um cálice de justiça sobre vós. A peleja que vocês colocaram nas vossas mãos. Porque não acreditavam mais na minha força. Eu vos farei pelejar sozinhos. Vos digo nessa manhã, com amor eu me voltei para vocês. Porém, o vosso coração endurecido se afastou de mim. Não ouviram as minhas palavras. Se voltaram contra a minha voz. Se contaminaram com falsos ídolos. Alabando o rebaixei. Os ouvidos não atentaram para mim. Porque sempre tinham algo mais importante. O meu espírito já não é mais buscado. Já não tem liberdade para agir como antes. Eu assim vos digo. Estou quebrando a vossa serviz. De calamando o ramanai. Muitos, muitos que foram chamados. Não poderam ser escolhidos. De calamando o ramachai. O orgulho, Raik, Marsebia. Fez com que vocês se afastassem de mim. O orgulho não permitiu que vocês estivessem na minha presença. O orgulho não permitiu que vocês adorassem o meu nome. Por isso, assim eu vos digo. Estou tratando convosco de uma maneira diferente. Eu vos havia chamado para algo grande. Mas vocês rejeitaram o meu chamado. O meu espírito se condoeu. Alabando o rei, a Shébia. Ao olhar para a terra. E contemplar tantos nomes que eu, o Senhor, havia apostado. Estou tirando de sobre vós o meu nome. Rabaluque, Rabaluque, Massobia. Vocês andarão na terra, mas na escuridão. Porque eu vos digo essa manhã que levanto o novo povo. O Rai, que é Mastébia. Sabe quem eu levanto? Aqueles que vocês trataram mal. Que leibreis, o rei Manai. Aqueles que vocês pisaram. Que lablaçu que amando rabacai. O meu livro está aberto. É tempo de prestação de contas. Giz o Senhor, é Balacho. Eis que eu dou ordens esta manhã. Para meus anjos andarem na terra. Assim como fui no tempo do Egito. Aonde não houver a marca do sangue do cordeiro. Ai, Tchocamassubia da Rabacai. Preparai-vos, porque a minha ira vos alcançará. De lato, rai-me, labastébia. E muitos vão dizer, Senhor. Mas eu preguei. Pregação não significa salvação. Rabla, choreai. Eis que eu quero de vós um coração contrito. Rabla, do rei que amalabastai. Eu quero de vós sinceridade. Eu quero de vós amor para com o próximo. Lá vai as vossas vestes. Porque o tempo é de buscar a minha face. Arrependei-vos diante de mim. Lá vai as vossas mãos. O sangue do cordeiro. Lelebandu e que alamacerebacalabachai. Que esperais vós de mim, diz o Senhor. Eu escolho. Eu escolho. É a idurama, sébia. Aqueles que me adoram. Aqueles que me buscam. Aqueles que choram diante da minha presença. Porém, estou vomitando. Os que são mornos. Os que são fingidos e não amam a verdade. Muitos, a partir do momento que ouvirem este áudio, perderão os seus ministérios. Perderão os dons de camais. Oramandarabakai. Perderão a unção. O meu espírito hoje, rei. Alamandarabakai. Está fazendo uma seleção na terra. Alhandekai do ramachai. Esta é manhã de seleção. Rabanushai. Muitos que estiveram não estarão mais. Teclamando. Rei labdurias. E muitos que nunca estiveram. Ou que foram julgados por estar. Estarão ainda mais. Estrecalamassubra de remakai. Porque aquele que tinha. Decamassubra. Eu estou dando mais. Oh, rei. Blah. Oh, ramanaia. Eu estou selecionando servos fiéis. E verdadeiros esta manhã. Sobre a face da terra. E vocês saberão que eu, o Senhor. Assino o juízo. Assino o decreto. Eu, o Senhor. Eu falo e chamo. Rei. Blah. Surre. Mandaya. Para o arrependimento. Homens e mulheres. Diante de mim. Cobri a vossa nudez. A vossa prostituição. Vossa mentira. Vosso orgulho. Rai. De camassa. A vossa idolatria. Calabado. Rebaixou. Rebalaia. Eu estou chamando um povo limpo. Um povo santo. Um povo santo. Que não se vende. Que não se curva. E que ama. O meu espírito. Levando. Que alabacei. Oramada. Achai. Preparai-vos. Preve. Eu virei buscar um povo santo. E quem de vós saberá se o vosso nome está escrito no livro da vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça reesplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã. Se o Senhor deixar. Eu volto na palavra do dia. Amanhã. Amanhã. Amanhã.